Música Alô, voltei, voltei E aí, Zanfa? Oi, Yoda Desculpa, eu estou tentando matar um chefão da que pica da galinha lá do Sekiro Enquanto eu estava esperando aqui E por isso que eu estou... Desculpa O que é isso? É Sekiro? Não, eu estou... É Sekiro Por que você está falando assim, velho? É que eu estou desesperado, eu estou tentando lutar Aí eu queria te cumprimentar direito e não consigo concentrar nas duas coisas ao mesmo tempo Se desculpa aqui, pera... Aí está a Globo, né? Caraca, mano Esse daí tem que jogar lá, ô, Yoda Caralho Bora fazer a RP do Cia? Não consegue ver a sala não, caralho Ciazada Alô Pô, esse vizinho, não sabe o que os chineses vêm fazer a RP? Os caras, os chineses usam droga pra muita coisa É, ele faz muita parada diferente Vou até colocar o som dele aqui, ó E aí E aí Põe um pinho, meu amigo Eu sou de Cristo Pera aí, calma NÃO! NÃO! Ai, o que foi? Saia do jogo, mano, é pra fechar esse jogo, é pra ficar sempre. Aí, voltei, rapaziada. E aí? Salve, salve, boa noite. Boa noite, é? Boa noite. Boa noite. E aí, como é que... Vocês tá bom? Não, não faça isso. Tô bom, não. Então tá bom, então.